Infelizmente, infelizmente o cara saiu, o nosso comunista não ficou pra trás, então vamos que vamos galera, vamos terminar aqui, eu tava esperando aqui já, já tinha um tempo aqui ó, então vambora terminar isso aqui galera, vambora Puta cara, vou tomar o ENC Fala galera, beleza, tudo bem com vocês, Red na área trazendo mais um vídeo aqui galera, estamos aqui pra jogar mais um parkour, ok, soldado da mod cara, galera, o soldado da mod criou esse parkour aqui, dedicado ao meu amigo também, Kaka Dias, amigos em geral aí, pra que todo mundo conhece aí da Guns do Beto, beleza, então vamos que vamos galera, não se esquece de passar no canal também do criador lá também tá, soldado da mod, da morte lá, só colocar no YouTube, você vai pesquisar, porque eu já criei bastante corridas deles aqui, então vamos que vamos galera, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral, beleza, então vamos que vamos galera, não se esquece do like hein, vambora galera, vambora, olha que esse parkour aqui com o Helio, ele disse que a corrida provavelmente galera, são 8 minutos, então vamos ver aqui que a média de gravação que eu gravo galera, é 10 minutos pra cima cara, 9 por aí, vai se a corrida for top, eu tento postar também, vai de 8 minutos, mas vamos tentar aqui, fazer pelo menos uns 10 minutos aqui, será que nós conseguimos, os caras já picaram o pé aqui, isso é louco vambora mano, vambora, os caras já estão lá na frente vai spurir sempre por aqui, sempre, caraca, caiu ali Calma manito, calma, calma manito Opa, caiu ali manito Beleza, nunca tinha feito parco assim, isso aqui é da hora hein galera Da hora galera, nunca tinha feito parco assim, gostei, gostei, gostei Mais uma aqui, acho que vai ser rápido aqui, não tem nada que vai segurar você aqui Vai ser rápido Caraca, calma cara, calma Caraca velho, calma aí, calma aí, calma aí Beleza, ok Ok, beleza, passamos, cara o checkpoint parece que tá bem distante galera Cai bonito que deveria ter um pouco antes né, um pouco antes Peguei pra galume, passou O cara caiu ali ó Olha esse carregador aqui Boa Ah, sacanagem, para Nossa, que sacanagem Tem que pegar uma velocidade ali galera Sabia não velho Beleza Cara velho, tem que passar rápido Caraca velho Não vai Falei Não vai galera, nossa galera, agora fiquei preso aqui agora Tem que acelerar no talo, sabe Tem que acelerar no talo, sabe Vamos pra trás, manito Vamos pra trás, manito Vamos pra trás, eu Acelera aqui Beleza Fiquei Fui rápido Pra que eu fui rápido Bala pido, bala pido Eita pido Cara Caraca Ai manito Não tem como nem segurar Fala verdade Não tem como segurar galera Não tem como Fazer bora Fiquei 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 Ah que troca velho, tá brincando velho, no bano hoje, no bano hoje Nossa mano, essas bolas aqui até que é bacana velho Ok, ela tá tudo de ré ali velho Ok, tudo de bola, ó o gadinho ali velho Sei lá o que era Ah, é assim né, pra pegar o cheque, que susto Ah, eu gosto de ré aí galera Ah, o município já passou? Passou ali? Ah, que lindo Achei Cara, eu fui dar ré no negócio É isso, não Esse cara aqui é bom Ok Ok Ah, não tem mais, achei que tinha mais um pra subir ali Ok Cara, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que acertar o talo ali velho Bora Guilherme, bora Guilherme Bora daí e você aqui mano, então vambora Ai cara, que susto cara Que susto cara Que susto mano Eu ia derrubar o CL logo na cara velho Nossa Nossa Cara Vou virar um pouquinho antes velho Ai caio Nossa Vambora galera, vambora Subando velho, já tomamos um minuto aqui Fala que é oito, mas foi enganado Cara Foi enganado galera, foi enganado Oito Oito Já sai Agora Om Som 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 Ufa, quase, quase fui para trás, beleza, passamos, show de bola, velho, na lata de desvigerante. Ah, tinha o Zodon, cara, sabia não. Sabia não que tinha o Zodon ali. Sorte minha. Sorte tem o Zodon, cara, senão a coisa ia ficar muito hard. Sério, sério mesmo. Aqui, eu ia ter que picar o P, mano, aqui. Falei, tem que picar o P certinho, velho. Caraca, velho. O cara terminou já, velho. Achando que a corridinha estava hard, velho. A hard foi enganada. Não foi enganada. Ah, não, velho. Ah, velho, para. Cara, eu não acredito. Serão mesmo. Ok. 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 Aqui, mano, o cara fala que tem que... Aí, quase. Quase, galera, quase. O cara aqui, eu tenho que pirar aqui, ó. Ok. Boa, galera. Agora sim. Agora sim, galera. Nossa, galera. Meu Deus do céu, velho. Vai fazer o seguinte, vai esperar, cara aí. Vai esperar os caras, mano. Só os dois últimos que não vai dar para esperar, mano. Os caras estão muito lá atrás. Esperar o comunista aqui. Vambora, galera. Vou esperar o comunista aqui, cara. Vamos ver. Ela logo termina aqui. Deixa eu ver que ela está na ponta aqui. Acabou, beleza. Ih, caraca, mano. Ela perdeu o cheque, velho. Ainda bem que eu não terminei, porque senão ia dar NC, provavelmente, galera. Vou esperar ela aqui, galera. Já volto com vocês, beleza? Infelizmente, infelizmente, o cara saiu. Nossa, o comunista ficou para trás. Então vamos que vamos, galera. Vamos terminar aqui. Eu estava esperando aqui já. Já tinha um tempo aqui, ó. Vambora terminar isso aqui, galera. Vambora. Puta, cara. Vou tomar o ANC. Ai, que vergonha, galera. Tomando o ANC no finalzinho da corrida. Mas pelo menos eu cheguei na parte final, né? Então... Que vergonha, né, galera. Então, galera, é isso aí, galera. Deixa o like. Arribando com o likezão. Meu Deus, que vergonha, hein? Tchau, 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 tchau.